Olá princesas e princesas, tudo bem com vocês. O vídeo de hoje é mostrando o meu quarto pra vocês. Meu nome é Ana Clara, eu tenho 4 anos e eu sou Ana Clara Batistete e vocês... e eu vou fazer 5 anos. E vamos lá, Ana, é o quarto. Por que você tá com um bracinho assim? Tá doendo? É, tá doendo a vacina, gente. Ó, tomou vacina da gripe hoje, gente. E não chorou, né, filha? Ah, se o bolo chorou, minha filha... Então, por onde você vai começar? Por aqui, ó. Não é por aqui, ó? É melhor começar por aqui, ó. Aqui, na gaveta? O que que tem aqui? Uma mochilinha de você brincar? Não, aí. Aqui tem um... esse bebezinho aqui que vocês... Tem aí, que a gente mexe a cabecinha, que faz tempo que eu venho aí e ele... Olha, e tem uns por aqui, e tem essa caixa. É pra ver isso por aqui, que faz uma caixa. Deixa eu te ter essa mochilinha. Como que é o nome disso? Chase? Chase? Sei lá. Chase? Não, mas não sabe. Aqui tem o nome, Belinda. Esse aqui é o grande, é do meu... Aqui em cima, uma fotinha. Aqui, ó, gente. Gente, olha que linda. É, foi tipo... Meu irmão que desenhou, é uma fotinha dela de quando era bebê. Aqui tem esse aqui que eu vi, eu não desco, olha aquilo. É uma baju das princesas. Vem novo, mamãe nem lembra. É uma baju das princesas. É? Que eu tenho uma iluminada pra dormir. Então vai, senão o vídeo fica longo. Essa conda era dela quando ela nasceu pra colocar as roupinhas. Mas como ela já tem um guarda-roupa maior, a gente coloca os brinquedos porque não tá cabendo. Mostra aí, filha, rapidinho, pro vídeo não ficar longo. Aqui vocês sabem... Abre a gaveta rapidinho. Aqui tem a barra, as barras, as roupinhas. Agora fecha. A próxima. Essa aqui. Não. Aqui é baguncinha de papel, de presente. É, aqui é cheio de bolhas de ló. Ah, isso aqui dá ló porque ocupa muito espaço, então a gente colocou aqui. Que era ali. E... E o último é de sapato, tá, gente? Tô jogando aqui também. Ali é o carrinho dela, algumas coisinhas. Esse armáriozinho aqui também eu mandei fazer, meu padrasto que fez. Gente, nem qualquer coisa que... Nossa, olha só. As roupas todas... As bonecas todas sem roupas, né, Ana Clara? Ela tem... Não mostra. Não mostra. As coitadas das bonecas todas sem roupas. Porque ela tira e não coloca. Não, não tem menina, não tem menina. Tá, então vai. O que mais? Eu tenho esse tapete. Que ele muda. Aqui é a cozinha. Aqui tá por talheres. Talheres? Talheres. Chega. Olha todas as faquinhas. A minha cesta que eu achei assim, o brinquedo. E a geladeira. E isso aqui de mais. A gente, eu acho que é a pizza. E isso aqui é tudo brinquedo. Sabe o nome de tudo? Tá, tá? Tá. É, criança. Que mais? Aqui tem. E só tem a minha pôr com boneca, meu. Aqui e meu tato de cabeça. Isso. Esse aqui é um baú que aqui dentro dele... Tem vários brinquedos. É umas baguncinhas que a gente não vai mostrar hoje. São uns brinquedos que ela é menos um. E aqui é o vador aqui que está empalhado. Isso aqui, gente, é uma bateria elétrica. Ela funciona, mas não tá ligada. Não tá clara nenhuma. E aqui tem a cama. E ela tá com esse cobertor lindo de flor. E as bolsas que a gente precisa arrumar um lugar pra pendurar essas bolsinhas, né, Napa? Da Minnie, e essa aqui, e essa aqui, e essa aqui, e ali. E aqui tem esse quadrinho. Olha, gente, que malucou. Tinha um outro, mas não deu. Aí, isso aí, daqui. Aí, tem esse de novo. Eu tirei lá do outro quarto. Ela quis porque quis colocar aqui. Ah, gente. Ficou muito bom. Tem uma chuvinha de coração, de amor. E é isso, o quarto dela é bem comprido, porque meu marido mandou aumentar, era menor. Então, ficou bem assim. Esse é o ovo e meu paciente. Mas, e esse é o guarda-roupa, gente? Meu guarda-roupa. Aqui eu vou mostrar minhas tiaras. Tá uma bagunça aí, meu amor. Deixa eu ver. Parem, olha, a bagunça. Porque eu sempre organizo, ela vem aqui e faz essa bagunça. Ela não usa as tiaras, mas só vem fazer bagunça. Usa? Pra sair, você não usa, né? E aqui é uma baguncinha dela. E eu não vou mostrar agora a roupa inteira. E se vocês quiserem ver um vídeo, nós arrumamos o meu quarto. Nós faz. Só se dá 200 mil likes. 200 mil likes, aí voou, hein? Aí você vem me mostrar arrumando o seu quarto. Porque tá arrumadinho assim? Porque eu arrumei ontem, né, Ana Clara? Porque vocês não fazem noção da bagunça que ela faz quando ela brinca. Olha, a gente foi no circo, ela viu e pediu pra comprar. Aí nós levou, a gente fazia bolinha, tá bom. Depois a gente, outro dia vai lá fora e mostra como que você faz, tá? Gente, gente, eu vou ter um canal e se vocês quiserem, eu gravo outro vídeo. Então dá tchau. Princesas e princesas, esse é o meu quarto, tá chato. E espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Bye, bye, princesas e princesas. Tchau, tchau.